Atenção, um homem que já era procurado pela polícia caiu, foi preso ontem, depois de ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal. Como assim? Olha lá, tinha um mandado de prisão em aberto. Será que foi por conta disso? Não, não. Ele tentou escapar, mas não conseguiu, foi flagrado com uma carga milionária de cigarros. Reportagem. As imagens feitas pelo celular mostram os detalhes da apreensão. O policial rodoviário federal abre o compartimento do caminhão baú e revela o conteúdo. 350 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai. Mais de 300 mil maços, com valor estimado em um milhão de reais. A apreensão foi realizada na PR-885 em Bandeirantes, no Norte Pioneiro. As equipes em patrulhamento desconfiaram da atitude do motorista e sinalizaram para que ele parasse. Foi quando o condutor tentou fugir. Mas a fuga não durou muito tempo. As viaturas da PRF foram atrás e conseguiram fazer o cerco do caminhão ainda na rodovia. As equipes fizeram a prisão do motorista de 35 anos e consultaram o nome dele no sistema. O suspeito, morador de Rolândia, já tinha um mandado de prisão em aberto justamente pelo crime de contrabando. E ainda conduziu o caminhão com a carteira de habilitação caçada. Ele foi detido em flagrante e levado, junto com cigarros, para a delegacia da Polícia Federal, aqui de Londrina. A equipe fazendo ronda desconfiou do procedimento do motorista do caminhão. Foi dado voz de abordagem. Aí, fazer a fiscalização, constatou-se ali a presença de 350 caixas de cigarro contrabandeados do exterior. E aí foi dado voz de prisão. O condutor já tinha passagens, é pelo mesmo crime de contrabando. Também estava com a sua CNH caçada. Não podia estar dirigindo o veículo. Aí ele foi preso e a mercadoria foi encaminhada para a Polícia Federal de Londrina. Ele disse onde é que ele ia deixar todo esse cigarro? Ele falou que ia entregar na cidade vizinha ali, em Andirá. E é importante ter a Polícia Rodoviária fazendo esse patrulhamento, esse trabalho de acompanhamento das rodovias. Porque, infelizmente, quase sempre as equipes acabam lidando com esses transportes irregulares. É, com certeza. O crime de contrabando causa um prejuízo muito grande ao erário. Ainda mais cigarro. Lógico, o cigarro nacional não é saudável também. Mas o cigarro, ele já sendo algo nocivo, o cidadão vai e compra um cigarro que ele nem sabe a origem, vai ser mais nocivo ainda. E o cidadão que ele fuma, ele paga uma alta taxa de impostos já, exatamente porque ele vai acabar utilizando o serviço de saúde. Por isso que o cigarro é tributado. Então é justo que o cidadão que ele decida fumar, ele tem que pagar os impostos, porque ele vai usar mais o sistema de saúde do que o cidadão que não fuma. Então, o contrabando, ele subverte essa lógica. E a PRF tenta, no interesse de todos os cidadãos brasileiros, do Estado inclusive, fazer com que essa fonte de arrecadação seja respeitada.